Um clássico da literatura brasileira está de volta em nova edição. É Iracema, o romance indigenista de José de Alencar, que já teve gerações e mais gerações de leitores. A nova edição sai pela livraria da Câmara, e tanto pode ser baixada gratuitamente pela internet, quanto adquirida em papel, por um preço não mais do que simbólico. Apenas R$ 2,00. Esse é o preço da edição impressa do livro Iracema, um clássico do romantismo brasileiro publicado pela Câmara dos Deputados. Nós temos um fim social aqui com a livraria da Câmara dos Deputados, que é proporcionar a leitura ao cidadão brasileiro, por isso que a gente bota a um preço tão baixo. E já com a parceria com os Correios, a gente entrega na Casa do Cidadão, sem custo de frete. Para comprar, basta entrar no site livraria.câmara.leg.br. Lá também é possível baixar grátis a versão do livro. Iracema faz parte da série Prazer de Ler, que tem outros clássicos brasileiros, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A edição foi caprichada. Na internet, a gente tem mais acesso à primeira edição desse texto, que veio com muitos erros. Então, nós fizemos questão de acessar a segunda edição, corrigida pelo autor. Além da gente colocar essas correções do autor, nós atualizamos a ortografia, né? E limpamos ali o texto de outros errinhos que tinham ficado mesmo após a segunda edição. Aprendizes que trabalham na Câmara participaram do lançamento. Eles ganharam exemplares do livro. Iracema está na lista de leitura de escolas de ensino médio e de vestibulares. Nos incentivam a ler coisas que, pra gente fazer uma simulação histórica, justamente com o tempo que a gente está vivendo hoje em dia. Porque tudo que a gente tem que ver hoje em dia, se liga com uma coisa que já foi passada antes. Os jovens contam do que gostaram na história. A parte que ele salva ela. Que eles estão no bote, se eu não me engano, aí ele dá um beijo nela. A idealização da mulher. Mostrando a mulher como ela devia ser, ou mostrando ela como ela realmente é, entende?